Nessa temporada a Ubisoft decidiu modificar diversos operadores e mesmo com uma boa quantidade ainda teve operadores que ficaram de fora dessa lista. Hoje eu quero tirar um tempo pra gente conversar a respeito dos novos balanceamentos dessa temporada e decidir se eles foram erros ou acertos. Vê as mudanças que podem acontecer em outubro no mid-season, e sério, tem um ponto dessa lista que é meio bizarro não ter sido nerfado ainda. A começar com as roles, vamos lá. De primeiro momento eu tinha pensado que as novas mudanças do Spec.io seriam o pontapé final pra jogar a operadora do precipício, mas na real ela melhorou e muito nessa temporada. De fato a Sol está na sua pior versão se comparado com o que a gente tinha em 2023 por exemplo, e essa mecânica de não conseguir identificar o gadget de primeiro momento é bem ruim. Porém dependendo do contexto você não precisa nem usar o overclock, como nesse caso onde eu vi o ícone se mexendo e eu sabia que seria um blitz ou uma nuke, então eu aviso meu time geral já se prepara pra marcar a subida da escada verde e que depois foi confirmado que de fato era um blitz. Sem contar que agora você consegue ativar o Spec.io com metade da carga disponível, e agora tem a mecânica de fazer pings igual a IQ com um ping amarelo pra todo o seu time. E isso daqui ajuda muito você fazer aquela clássica play vertical pra pegar o desativador que a gente tanto conhece, e você não precisa nem mais estar embaixo, cara, é só você pingar e mostrar pro seu time onde tem que varar, é bem mais simples. Num geral isso daqui é perfeito? De fato não, a Ubisoft poderia remover por exemplo o alerta de Scandasoles nos drones que não tem necessidade de aparecer, e eles poderiam aumentar a carga e o alcance um pouquinho de novo, mas eu discordo que a Solis seja completamente inútil nessa temporada. Outra operadora que eu acho que tá no mesmo barco que a Solis é a Nuke, uma operadora que tava terrível e agora tá menos pior. Agora na operação Twin Shells, o réu da Nuke, ele gasta a bateria apenas com ações especiais. Se você só ficar andando com a Nuke pelo mapa, você não gasta a carga do réu, e isso parece muito forte de primeiro momento, mas na prática não é. O gadget da Nuke tá funcionando muito bem pra você se esconder pelo mapa igual um rato, vez ou outra o gadget consegue cumprir o seu papel de canterar câmeras e gadgets de intel da defesa, mas no geral você não vai conseguir entrar no bomb site, porque ainda tem uma pancada de outros gadgets que vão te entregar. Então você precisa do seu time pra limpar os utilitários, ou você precisa se arriscar com a granada pra remover arames e banshees, enfim. É um gadget que tá funcionando bem melhor se comparado com a versão anterior da New Blood, mas eu confesso que eu ainda sou fã de alguma redução no som dos passos, nem que fosse só pra câmera essa redução de som. Eu acho que a Nuke é uma operadora que tá bem mais viável agora, porém ela deve aparecer mais no competitivo ao invés da ranked. No nosso game mesmo eu acho que o pick rate da Nuke, principalmente da Solis, não devem mudar muita coisa. Com a do Kaeb eu não cheguei a jogar muito com ela, mas foi um nerf bem tranquilinho no meu ver, cara. Você agora não consegue mais ficar spamando ligação super rápido, porém se você joga naqueles times coordenados, que dominam o mapa, usam drone e tudo mais, o tempo de você finalizar isso é o tempo das duas ligações já estarem disponíveis. A gente já sabe que o gadget ainda vai ser mais alterado futuramente, mas o grande problema tá sendo a Bosg. Desculpa, mas não faz o menor sentido essa arma não ter tomado um nerf ainda. Hoje a Bosg causa uma simples taxa de 125 de dano, o que torna ela uma arma bizarramente fácil de ser utilizada por qualquer pessoa. Você acertou no braço do camarada que seja, você já minou metade da vida dele com um único disparo. Ainda junta isso com dois tiros por vez e mira Kog, já viu né? A Bosg ela já era um bicho papão desde 2017, mas no ano passado na Operação Heavy Metal, pra quem não entende como essa arma ficou tão forte, a Ubisoft mudou a queda de dano da Bosg de uma forma totalmente bizarra. Antes o dano máximo da Bosg era entregue em 11 metros e ele ia caindo até chegar ao máximo de 19 metros. Depois da Operação Heavy Metal o dano começa em 25 metros e vai caindo até 35 metros. A Bosg simplesmente ganhou o dobro de alcance e maximizou o dano praticamente em duas vezes. Se liga só o quão longe são 35 metros na prática, e aqui a Bosg consegue te derrubar com apenas um disparo mesmo se você tiver com o Operador 3 de blindagem. Ah GC, mas você vai chorar só por causa de uma arminha, cara. Sim, eu vou. Eu acho que não seria exagero nenhum dizer que desde o meta da FO12 com a ela a gente não tem uma arma tão desbalanceada quanto essa dentro do jogo. Outra classe problemática tá sendo os escudões. Já fazem duas temporadas que o retrabalho dos escudões aconteceu, e é um fato. Tá na hora de rolar alguns ajustes por aqui. Particularmente eu não acho que a Ubisoft tenha destruído os escudões, na real acho que eles levaram os operadores pra direção correta, mas correta até demais. A ideia era que os escudões se tornassem mais defesa do que ataque, e na prática a gente vê que eles funcionam como enter e fragger tranquilamente. Isso daqui tá muito errado, cara. Pra corrigir isso, eu acho que a Ubisoft deveria, primeiro, reduzir a quantidade de tiro necessário pra você ativar a supressão do escudo, que faz com que ele não consiga correr e fique ouvindo um twin na tela, e fornecer um feedback visual ou sonoro pro defensor saber quando o escudão tá com a supressão ativa e ele não consegue correr. Isso por si só já ia facilitar imensamente jogar contra o Blitz. Segunda mudança, reduzir o dano da facada dos escudões para 20 ou 30 de dano no máximo. Você conseguir finalizar qualquer operador com 2 ou 3 escudadas é muito forte e punitivo pra defesa. Reduzindo o dano, pelo menos você força o jogador a ter que puxar a pistola e se expor mais pra finalizar o defensor derrubado. E por fim, remover a preferência de melee dos escudões, que pra quem não sabe, se o defensor e o escudão darem facada ao mesmo tempo, a facada dele tem prioridade em acertar antes da sua, e vamos combinar que isso é bem justo. Hoje já é quase impossível você vencer um clutch contra um montanha sem o operador correto, não à toa ele tá sendo tão banido ultimamente das partidas, mas eu acredito que só com essas mudanças os escudões já ficariam muito melhores. E finalmente mais atacantes poderiam receber o escudo do Fuse nos seus kits, como o Thermite, que tinha sido confirmado como o primeiro atacante a receber o escudo do Fuse. Mas claro, por conta desses desbalanceamentos, os devs devem tá dando uma seguradinha pra balancear melhor antes de sair liberando pra mais galera. E por fim, o Sans, tá aqui um operador que eu torço muito pra que ele melhore e realmente funcione. Durante o seu desenvolvimento, os devs testaram uma versão do gadget que ele ativava smokes no lugar dos hologramas, mas de fato, granadas de fumaça modernizadas não parecem agradar muito. Por isso, recentemente, há algumas semanas, eu até cheguei a sugerir uma mudança pra um dos devs, sugerindo o Sans conseguir ativar dois ROUs ao mesmo tempo, criando um corredor sem precisar arremessar dois projetores manualmente. Teria uma nova opção pra você arremessar dois projetores e criar um corredor igual a Nion do Valorant. Porém, eu fui respondido que isso seria meio ok até demais e não funcionaria na prática, precisaria de algo ainda maior pro Sans conseguisse destacar. Então, que apareceu misteriosamente na minha timeline uma ideia no Reddit de um jogador sugerindo as paredes dos Sans conseguirem desabilitar arremessáveis. Então você sobe a parede dos Sans e qualquer C4, o Smoke, o Amai, o Alarme de Proximidade ou o Gadget que tocasse essa parede seria desativado, como se ela servisse como uma barreira de MP gigantesca. Dessa forma, pelo menos os defensores teriam que jogar o Gadget por cima da parede e daria um leque tático maior pro Sans funcionar. Será que essa versão funcionaria melhor com o Operador? Eu, pelo menos, testaria essa versão fácil, fácil. Num todo, outras mudanças de balanceamento que eu acho que poderiam acontecer e seriam super bem-vindas é reduzir o tempo de pós-efeito do Canister's Oto de um segundo e meio pra um segundo, fazendo com que o choque do Bandit e do Kaid voltassem muito mais rápido após acabar o efeito do Gelo do Tubarão. Uma quarta Razor Bloom pra Thorna aumentar o seu lag tático, o Orix podendo subir por alçapões fechados igual o gancho da Amaro e podendo mudar o lado do alçapão pra conseguir subir sem ter que descer e subir de novo no alçapão, painel do Castle funcionando igual o portal da Aruni que abre próximo de teammates, e por fim a Caveira extraindo mais informações de pouco em pouco mediante ela fica interrogando o atacante. Dessa forma você teria que se arriscar mais pra conseguir intel e não só finalizar uma animação e todo mundo já tá explotado pelo mapa, tá ligado? E eu tive pensando bastante aqui nesses últimos meses, será que o Jäger, ele precisa receber mudanças ou ele tá num bom estado agora? Eu tô curioso pra saber a opinião de vocês a respeito porque eu não faço a mínima ideia de como tá o estado do Operador. E como vocês viram nesse vídeo, além de conversar de balanceamentos que deveriam acontecer, a gente também conversou sobre os acertos e erros desse começo de Season. Eu poderia ter feito um vídeo só destacando as partes negativas, dizendo que todo mundo tá inútil e ponto final. Na gringa, por exemplo, é bem comum você ter esse tipo de vídeo falando de bugs, operadores inúteis e coisa assim. Eu mesmo quando postei um ranking foi logo dos piores defensores ao invés dos melhores defensores e a razão é muito simples. Por incrível que pareça, falar mal gera mais engajamento. A galera prefere muito mais dizer e ouvir as pessoas dizendo que o jogo é um lixo, que o jogo não tem nada de bom, que é uma lástima completa, ao invés de admitir que alguma mudança foi minimamente positiva. E mesmo se eu tivesse falado só dos erros da Ubisoft tacado o pau em todas as mudanças de balanceamento, ainda teria alguém me chamando de passa-pano daqui uma semana. Mesmo com o fato de que durante a Operação New Blood inteira só teve vídeos aqui no canal falando como a temporada tava ruim, mal otimizada e sem conteúdo. Eu ainda sairia como defensor da Ubisoft. É complicado. Mas de qualquer forma, muito obrigado pela companhia de todos vocês e muito obrigado, claro, aos nossos membros que continuam apoiando o canal vídeo após vídeo e tornando esse sonho um pouquinho mais possível. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.